Eu tô dormindo. Olha eu aqui, mais um Cozinhando com Taurina Faminta. Olha eu aqui, mais um Cozinhando com Taurina Faminta. E hoje vou ensinar pra vocês a minha Alcatra da Air Fryer. Com dois ingredientes, carne e sal apenas, super simples. Batata rústica, também facílima e deliciosa. E um molho gorgonzola pra chuchar aquela batata, sabe? E jogar por cima da salcatra maravilhosa. Então, roda a vinheta e lá vamos nós. E vamos aos ingredientes dessa receita que eu acho que é a mais fácil que eu já ensinei vocês até agora. Vem comigo. Uma peça de Alcatra do tamanho da tua fome. Essa aqui pesa em torno de 900 gramas. Sal parrilheiro. Quatro batatas inglesas. Quatro batatas inglesas, de média a grande. Alecrim. Sal refinado e páprica picante. Uma peça com em torno de 200 gramas de queijo gorgonzola. Uma caixinha de creme de leite. E quatro colheres de sopa de azeite de oliva. Feito o carreto, bora apertar os cintos e iniciar esse prato que, gente, de verdade, se tu gosta de um churrasco, não manja do Paranauê, de assar na churrasqueira. Ou então não quer fazer fogo, toda aquela função, bota essa alcatra na airfryer e vai. Sério, isso aqui fica simplesmente fenomenal. Vou dar a manha pra vocês aqui pra deixar ela cor de rosa por dentro. No ponto perfeito de churrasco. Peguei uma peça de 900 gramas e a dica é que ela seja grossinha. Como é que eu compro? Eu chego lá no açougue do Armazém, lá pertinho da minha casa, e falo pra açougueiro, me vê aquela alcatra mais ou menos assim. Esse é o meu pedido. A espessura eu peço com os dedos, porque eu também não sei quanto vai pesar a peça. Então o importante é que ela seja meio alta, entendeu? Olha só, aqui atrás ela é fininha, mas na frente ela é bem alta. E gosto que tenha uma gordurinha, né gente? Na minha opinião dá muito sabor e eu adoro demais. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos salgar essa carne. Eu utilizo sempre o sal parrilheiro sem nenhum tempero. Eu gosto de sentir o sabor da carne mesmo, tá? Então nós vamos encher de sal, colocar todo ao redor dela. Algumas pessoas falam que o sal parrilheiro deve ser colocado somente no final, depois na hora de servir a carne, então ela já estiver assada. Mas cada um toma conta da sua vida, né gente? Eu gosto de fazer assim, dá super certo e fica maravilhoso. Vamos deixar essa carne descansando uns minutos, enquanto a gente inicia o processo da batata rústica e depois a gente já leva ela para a air fryer. Ibagens, ibagens, eu quero ibagens. Vamos preparar então a nossa batata rústica e a meu gosto, bem pessoal, eu prefiro a batata branca. Eu não gosto muito da rosa, tá? Mas é uma questão bem de gosto. O que nós vamos fazer? Levamos para a água corrente, lavei bem, esfreguei bem essa batata, depois nós vamos utilizar ela com casca. Pica aqui, ó. Uma vez. Outra vez. E mais uma vez. Eu acho que eu sou branca e roxa. Nós vamos cortar essa batata em quatro partes e depois vamos fazer os palitos, que não são tão palitos assim, tá? Olha só. A partir daqui, bem grossinha, uma espessura não muito fina, porque a gente quer que ela fique carnuda, gostosa por dentro. Olha só. É isso. Então vamos fazer isso com as quatro batatas. Gente, não precisa medir tamanho, tá? Cozinha prática, cozinha vida real. O importante é ficar gostoso. Bota uma música aí, gente. Batatas picadas. Próximo passo, temperá-las. De que maneira, Taurina Faminta? Vejo que esqueci de falar de um ingrediente. Azeite de oliva. Eu falei dele, mas nós vamos utilizar as quatro colheres de sopa para o molho gorgonzola, para desmanchar a gorgonzola. Mas vamos precisar de azeite de oliva também para a batata. Nós vamos umedecer ela nesse azeite de oliva e aí sim entrar com o sal e a páprica picante. Pra gente dar uma temperada, deixar ela com uma picância suave e deliciosa. Bora lá. Como hoje eu não trouxe um refratário muito grande, eu vou ir temperando aos poucos as batatas, tá? Azeite de oliva. Sal. Pra fazer com que o óleo pegue em toda ela. Não ficar nenhuma sem. E a páprica picante. Sim, vocês devem estar pensando nesse momento. Ela bota páprica em tudo. Páprica e gorgonzola eu uso pra caramba, tá? Vocês já devem ter percebido. Agora nós vamos levar essa batata para o micro-ondas por cinco minutos. Na metade do tempo a gente para, dá uma movimentada nela, uma mexidinha e volta pro micro-ondas. Eu vou fazer por partes aqui, tá? Porque eu não tenho um recipiente muito grande aqui nos estúdios da Vale para colocar elas de uma só vez. Então vou colocando aos poucos. Vamos pré-aquecer a airfryer a 180 graus. Essa temperatura de 180 graus, nós vamos colocar agora para pré-aquecer, pra ficar bem quentinha pra receber a nossa alcatra. Depois vamos reduzir um pouco a temperatura, porque nós não queremos tostar ela por fora e deixar cru por dentro. Nós queremos que ela asse calmamente, pra ficar no ponto que nós buscamos, tá? As batatas rústicas, já coloquei no micro-ondas por cinco minutos. Elas ficam cozidas, tá, gente? Em cinco minutos é suficiente pra ficar cozida a batata nessa espessura que a gente fez. Depois de cinco minutos que a carne estiver na airfryer, nós vamos levar essa batata também pra airfryer com alecrim, pra ela dar aquela tostadinha e se transformar numa verdadeira batata rústica que vai ficar muito gostosa. Vocês vão ver. Última leva de batatas. Já saíram no micro-ondas. Eu falo última leva porque eu fiz por partes, né, gente? Agora, com a airfryer já pré-aquecida, vamos levar a nossa alcatra pra assar. Primeira coisa que nós vamos fazer é reduzir a temperatura para 160 graus. e levar a alcatra pra airfryer. Se a tua tiver uma gordurinha assim como a minha, a gordura vai ficar pra cima, tá, gente? Eu vou colocar ela lá no fundo da minha airfryer. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou alucinada. De verdade, ela é muito gostosa. Fica macia por dentro, muito saborosa e crocante por fora. E aquele molho gorgonzola todo especial, que eu vou jogar por cima dessa batata, né, gente? Meu Deus. Já falei pra vocês hoje o quanto eu amo a minha profissão. Saúde! Hummm! Maravilhosa! A batata também. Crocante por fora, macia por dentro. Uma explosão de sabores do molho gorgonzola com a páprica picante, que está já na batata. Ficou muito, muito, muito maravilhoso. E vocês precisam fazer em casa. Fácil demais! Hummm! Meu Deus! Não vou sair daqui, não vou ficar comendo. Hum! Carro que tá muito bom. Preciso encerrar, né, Fê? Tem que falar, né? Já vou, Fê. Tá bom. Tá bom. Pausa nesse momento tão perfeito pra mim. Quero convidá-los a fazer essa receita. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Quero agradecer aos meus apoiadores, patrocinadores. É graças a vocês que esse projeto aqui está acontecendo. Tenho um carinho enorme por todos vocês. Cansei. Mais uma vez, espero de verdade que vocês provem, que façam essa receita. Ela é muito saborosa. E agora eu fico por aqui degustando, curtindo. Na verdade, caindo pesado nessa delícia. Beijo grande pra todos vocês. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Tchau.